Rapaziada, eu tô aqui debaixo da sombra da Brauna Essa Brauna tem bastante história pra contar Uma das poucas sombras que vem restando com o passar do tempo Que vai sendo desmatada, tirada E ela tá sobrando aí, tá certo? Felizmente, né? Eu vou aproveitar que eu tô aqui debaixo da sombra dela, de boa, tranquilo O gato tá aqui perto de mim, tá por ali Eu vou contar uma historinha pra vocês, tá certo? Rapaziada, eu tenho minha saquinha de leite, tá certo? Eu tô agora com... Eu já cheguei a ter até seis vacas de leite Agora atualmente eu tô com quatro Eu vendi duas Aí eu tenho agora nesse momento quatro vaquinhas de leite Três em lactação E uma com nove meses pra exisar da luz também Beleza? Aí eu sempre... É... Eu sempre quis que as vacas emprenhassem de boi De raça assim, tipo Nelore, Gi Só que meu pai aqui sempre criou boi pé duro Dessas... Dessas raças pé duras mesmo E então sempre que o vizinho tinha um boi de raça aqui Um irmão ou um primo Quando a vaca entrava no cio Eu pegava a vaca aqui minha Ia levar lá no boi do vizinho pra lotar Pedir o vizinho, né? O vizinho beirava e eu ia lá e juntava a vaca com ele Aí a primeira vez que eu consegui levar uma vaca minha Pra lotar com boi de raça Era um boi de leiteiro Do meu primo Aí a primeira vez que eu levei uma vaca minha Beleza Entrou no cio Ocorreu tudo certinho Quando foi com 15 dias Eu percebi que a vaca Tava estranha, meio doente Eu percebi que ela tava Perdendo o embrião Entendeu? É tanto que eu tava certo Quando foi um... Um pouco de dias depois Ela repetiu o cio E quando a vaca repete o cio É sinal que ela não tava perdendo, né? Claro Aí beleza Essa mesma vaca No dia que ela repetiu o cio Eu tava saindo pra viajar Aí não podia levar ela pro boi do vizinho de novo, né? Pra fazer a tentativa Tive que deixar com os boi de casa mesmo Porque era... Era assim, era pé duro Mas não era tão pé duro E desse cruzamento saiu essa vaca Que você olhando pra ela É mesmo que você tá olhando pro pai dela Ela é idêntica ao pai dela Ok, nasceu a vaca floresta Aí beleza A vaca floresta tá comigo até hoje Ela é idêntica ao pai dela Aí teve outras vezes Que eu tentei alotar ela própria mesmo Com outros boi de raça E não deu certo A minha vaca belezinha Ela era novilha Aí no dia que ela entrou no cio Eu estava um pouco doente Passei o dia sem olhar o movimento dos animais Sem observar os animais Quando foi no final da tarde Eu vi que ela estava no cio E ela já estava junto com Quatro garrotes de carro De pai, pé duro Só que dois eram capados E dois eram bem pequenos ainda Aí não estava conseguindo pegar Beleza, tá em tempo Vou levar pro boi do meu irmão Levei pro boi do meu irmão Ela passou Ela passou o dia lá Com o boi do meu irmão É... Quer dizer, eu falei o dia? Não, ele passou a noite Ela passou a noite com o boi do meu irmão Aí beleza Tinha certeza que ela estava Prendo esse boi Porque ela não repetiu mais o cio E de fato Ela não repetiu mesmo o cio É... Aí eu tinha aquela certeza Que ela estava Prendo esse boi Era um boião branco Assim, tipo Nelore Era um boi dos Brasil A raça que chama É... Eu levantava de madrugada Pra observar ela Aí até que chegou o dia Dela dar a luz A gente quase não consegue Fazer o parto dela Quem puxou o bezerro Foi eu e pai Quase que não conseguimos Puxar o bezerro Foi o maior sufoco Precisamos de ajuda Mas graças a Deus Conseguimos fazer o parto dela Na hora que nasceu O bezerro Eu olhei pro bezerro Já vi o bezerro Era a cara do pai Mas era o boi Que eu tinha lotado Que eu tinha certeza Que ela estava preenha Não era Era do boi Era do Garrote de carro Que meu pai tinha Porque parece que é assim Boi de raça Eu aloto as vacas Não segura A parição do boi de raça O boi O boi pé duro O bezerrinho ali Só da vaca sentir o cheiro Parece que já emprenha É um negócio interessante Que a cria que ela pariu A primeira cria da vaca belezinha Era o boi maluquinho Aqueles que vocês conheciam aí Dos vídeos Que tem aí nos vídeos Da rota do vaqueiro Aí nos vídeos da rota do vaqueiro Foi o boi maluquinho Você olhando Você está olhando para o pai dele O pai dele só não tinha o chifre Entendeu? O maluquinho tinha chifre Só que o pai dele não tinha Mas o resto é tudo igual E dentro Aí beleza Eu continuei Juntando vacas minhas Com Com o boi Do vizinho assim Que possível Aí beleza Aí teve um dia Que eu levei Uma vaca Minha para lotar Com o boi nelore Aí Ela não segurou Quando foi com 21 dias Ela repetiu O cio Aí eu estava trabalhando Não podia sair Isso Já tinha bastante tempo Aí O bezerro que tinha aqui Era o bezerro maluquinho O próprio filho dessa vaquinha aqui Aí beleza A vaca Ela ficou junto Com as maluquinhas Não tinha jeito a fazer Maluquinho Um bezerrinho Bem pequenininho Nem alcançava a vaca Ele foi subir na vaca Caiu foi de costas Mas beleza Deixei lá E depois disso A vaca também não repetiu Cio Não repetiu Cio é porque está prenha Foi foi dito e certo Quando passou nove meses A vaca pariu O bezerro idêntico Com a maluquinha Idêntico 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 Não tinha nada Por isso que eu digo Boi nelore A vaca Eu aloto 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 A vaca não segura De boi pé duro Ela imprinha só no cheiro do boi Só que diz aquela coisa Que tudo Tudo é no tempo de Deus Quando Deus não quer Não adianta você Tentar Aliás Você tem o direito De tentar Mas se você não conseguir Você tem que entender Que é porque Não é o tempo de Deus Deus é que sabe O tempo certo Para cada coisa Aí quando a vaca nega Bela e simpatia Eram novilhas Tinha aqui o boi cabaré Também Aí elas entrou no cio Tinha o boi cabaré E o boi rojão O boi rojão O boi ré Aí O boi cabaré É um boi Filho de um nelore De exposição Foi muito bonito Arrumado E bravo Para a corrida Aí Eu saí para a festa Trabalhar Simpatia ficou no cio Aí O cabaré e rojão Eram bem pequenininhos Mas eu deixei lá de guerra Se virem Dei só Ela emprenhou Do boi cabaré E nasceu A bezerra encantar O cabaré Era do meu irmão Que meu irmão Estava trabalhando Em uma fazenda E lá tinha um touro De exposição A vaca emprenhou dele Nasceu Aí De cabaré Nasceu Encantado E aí já tinha Aí eu comprei A vaca saideira Ela entrou no cio E eu levei Para juntar Com o boi nelore Que eu já tinha Levado vaca Antes que não tinha segurado Aí beleza Quando tinha Dois meses Que eu tinha lotado ela Eu não tinha certeza Se ela estava prena Eu vendi ela Para meu irmão Aí por sorte Ela emprenhou E nasceu E nasceu O boi faceiro Só que aí Não sendo mais meu Sendo meu irmão Negra bela Na primeira Emprenhou do boi rojão Nasceu Uma pé dura Na segunda vez Alotei ela Com o nelore Pai de faceiro Duas vezes E ela não segurou A gestação Aí E deu sorte De emprenhar De outro pé duro Novamente E agora Por finalizar Passou-se muito tempo É As coisas começaram A dar mais certo É Já tem Encantado Jatinho E faceiro E faceiro Faceiro Ainda não é meu Mas vivo Eu sei que é do meu irmão Tá tudo junto Já são animais Muito bons De corrida Que já tem Me dado Muita Muito trabalho Bom aqui no Campo Sítio Novo Beleza Aí por fim Nasceu também O primeiro filho Do nelore legítimo Aqui Que é da vaca belezinha Que é a bezerra mulata Ela é filha do nelore legítimo Original Detalhe Quando a vaca belezinha Emprenhou da mulata Eu vi o pé duro Mais pé duro que tinha Pegando ela Por isso eu acreditava Que ela ia parir Eu fui do boi pé duro Só que deu sorte E ela emprenhou do nelore Ao invés do pé duro Porque tinha os dois Com rebanho Então agora Pra finalizar Esse ano Já Eu achei que o faceiro Esse ano Ainda não estaria pronto Pra cruzar Beleza Só que esse ano Floresta já tá Prenha dele Negabela já tá Prenha dele Encantada também já tá Prenha E ontem Ele já cruzou Mais uma vaca Então Agora eu não preciso Mais me preocupar De levar a vaca minha Pra boi do vizinho Graças a Deus Agora eu tô com o faceiro Por aqui Com fé em Deus Do meu irmão Ele vai passar pra mim Tá certo Eu vou passar uns tempos Aqui com ele E não vou precisar Me preocupar E no tempo que eu quiser Trocar de faceiro Eu consigo um Um de raça Mais original Tá certo E é isso aí Tudo no tempo de Deus Tudo no tempo certo Não precisa você Se preocupar Que as coisas Não acontecem de imediato Você perde as coisas As coisas não acontecem De imediato As coisas demoram um tempo Você tem que passar Pelo processo Tudo na vida É um processo Tudo é fase E você tem que passar Por tudo isso Pra poder você chegar Aonde você tanto quer Beleza E quando você chega lá Onde você queria Você vai ver Que você pode conseguir mais E que basta você ter fé E agradecer Que quanto mais você agradece Mais Deus abençoa Tá certo E é isso aí rapaziada Eu passei por aqui Pra contar Essa historinha Pra vocês Que é uma história Interessante Que eu acho E tem essa E várias outras histórias Que eu conto assim As pessoas chegam A não acreditar As pessoas chegam A dizer assim Não Com animal Não tem esse negócio Não Mas Aconteceu comigo sim E é super interessante A gente entender Tudo isso Tudo isso É processo Tudo isso É questão de tempo Tá certo Então Valeu Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Não sei se você me quer Se acaso não me quiser Eu não quero outra mulher Vou me acabar de desgosto Aqui termino a toada A mensagem dela Eu não sei se você me quer de desgosto